Olá, sou Márcio Marques, gerente da linha Dry Tech da Igos do Brasil e gostaria de apresentá-los algumas aplicações de buchas Clip para chapas estampadas. Então, são buchas especiais desenvolvidas para trabalhar com chapas estampadas com furos de baixa qualidade de tolerância. Então, são buchas para diversos tipos de espessuras de chapas e diâmetros. São buchas fáceis de montagem e autolubrificantes. Assim, aumentam a vida útil e melhoram o desempenho com a absorção de vibração, impacto e resistente às altas cargas. Aqui eu tenho alguns exemplos de algumas peças, como peças para assentos em bancos automotivos. Então, ela segue sendo montada na estrutura de apoio do encosto do banco, mancalizando o movimento das costas. Então, ela permite uma movimentação suave, sem ruído e sem folgas. Aqui uma outra peça de encosto do banco de automóveis. Nesse ponto, a bucha Clip, ela vai no ponto de mancalização do encosto. Então, vocês podem ver que ela é facilmente desmontada e montada, a bucha. Ela é extremamente elástica para resistir aos impactos de vibração. E também resistente à carga e movimentação. Então, fácil montagem. Aqui nós temos algumas dobradiças, que também são utilizadas buchas Clip. Então, ela vai em todas as articulações e permite um movimento suave, sem folga, sem ruído. E ela pode ser recalibrada pelo processo KTL de pintura. Conforme aumenta a temperatura no processo de secagem da estrutura metálica, a bucha expande termicamente e elimina as folgas iniciais de montagem. Aqui mais um exemplo de uma articulação, onde as buchas estão aqui em cada ponto. Também bem rígido o movimento, bem suave. Aplicações e limpadores de para-brisa, nas hastes de limpador de para-brisa, mancalizando a haste. Então, a bucha recebe toda a carga da mola, que é montada. E peças especiais, como essa que vai aqui, bem próximo da borracha, que limpa o para-brisa. Peças especiais. A Igos trabalha com peças especiais, não só com peças de catálogo. Só precisamos do desenho 3D e 2D para desenvolvimento. Aplicações em servo freios, temos aplicações em pedaleiras também. Aplicação bem comum, uma aplicação onde gera um momento muito grande, aqui uma carga muito alta. E existe bastante ciclagem nessa aplicação. Então, você pode ver a bucha vermelha aqui, que é o Iglidur R. ideal para movimentações. Então, ela é autolubrificante. Ideal para altas ciclagens, reduzindo o ruído, vibração e absorvendo o impacto. Aqui, mais uma aplicação em pedaleiras. Toda a estrutura dela é em plástico. Então, a bucha pode ser alojada no plástico também. Ela pode trabalhar com essa combinação, seguir as mesmas vantagens de vida útil, de autolubrificação e desempenho. E aqui, algumas peças especiais, que vocês podem ter uma ideia do que pode ser desenvolvido. Não apenas buchas cilíndricas, mas sim qualquer peça onde tenha função de mancalização e hastes bem grandes, vários formatos e desenhos, hastes rotulares. Então, qualquer tipo de peça para a indústria automotiva, hoje a Iglis é possível de fabricar. Não só as peças comuns de catálogo e além das buchas clipe. Queria mostrar também aqui o efeito da bucha metálica em um eixo de aço. Então, vocês podem ver aqui que como a bucha metálica tem uma película muito fina de lubrificação, a tendência que ela tem é ficar com contato metal com metal, destruindo o eixo. Como vocês podem ver aqui. A lubrificação interna, ela desaparece. A película de teflon, ela desaparece. Qualquer sujeira que entre, essa película por ser muito fina, ela acaba sumindo e começa a ter o contato metal com metal, aumentando folga, ruído, vibração e acaba desgastando o eixo e bucha. No mesmo teste, uma bucha Iglidur, não existiu nenhum dano ao eixo. Então, isso mostra que a bucha preserva o eixo, isso reduz custo, reduz manutenção. Então, além de ter um ótimo desempenho na aplicação, existe uma grande redução de custo que pode chegar até 40% nas aplicações. Então, pessoal, qualquer dúvida, a favor, entre em contato com nossos consultores no Brasil inteiro ou pelo site da Igos, que nós estaremos esperando suas solicitações para atender-os da melhor forma possível. Obrigado.